Agora falando um pouco mais sobre toda a situação lá no leste europeu, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu ali o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre provocações perigosas na usina nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia. Enquanto isso, as agências de notícias estatais da Rússia citaram um consultor da operação da usina, afirmando que a Ucrânia estaria planejando um ataque à instalação principal então da usina de Zaporizhia. Zaporizhou